Agora é hora de ver o seu signo! Entramos no signo de touro! Pois é! Vamos dar uma olhadinha nas previsões? Acompanhe junto comigo! Mira, vamos falar um pouquinho sobre o signo de touro. Os nativos do signo de touro são regidos pelo planeta Vênus. Vênus é a representante mitológica, na mitologia romana, da deusa do amor, Afrodite, para os gregos. Então é a deusa do amor, é a deusa do romance, é a deusa ligada às coisas táteis, ao desejo. Então o taurino é todo influenciado por essa atmosfera. O taurino gosta das coisas belas, das coisas bonitas, das coisas bem organizadas. E por ser um signo de terra, ele é muito constante, ele gosta da constância. Diferente dos demais signos, o taurino é apaixonado pela rotina. O taurino precisa de rotina para se sentir bem, para se sentir saudável. Mas nunca uma rotina que o prenda, sempre uma rotina de organização, que organize a sua vida. Ele gosta da sua casa também bem limpa, bem decorada, e ele só recebe na sua casa aqueles que ele considera muito, porque o taurino tem na sua casa o seu templo, né? É o lugar especial, é o lugar sagrado para o taurino, especialmente o seu sofá. Ele não convida todo mundo para sentar no sofá, não. Se você sentou no sofá de um taurino, é porque você é especial. E o ano de 2019, para o nativo e para a nativa do signo de touro, é um ano muito positivo. Na mitologia greco-romana, Vênus era amante de Marte, do deus Ares, né? Que é também o regente desse ano. Então, é um ano muito positivo. Só que, inverte um pouquinho as prioridades do taurino. Geralmente, o taurino, ele está mais disposto às questões amorosas, familiares, da casa. Mas, nesse ano, o taurino vai estar voltado mais para o seu profissional. Então, é importante para o taurino colocar o seu profissional em primeiro lugar, conquistar tudo aquilo que ele deseja, ir atrás dos seus sonhos, dos seus projetos. Esse é um ótimo ano para pleitear aquela promoção que você tanto quer, taurino, taurina aí, que nos assiste. É um ano também importante para você olhar para a sua saúde, tá? Então, principalmente, os órgãos inferiores, as pernas, os pés, que tem tudo a ver com touro, que é muito pé no chão, né? Então, é importante olhar para isso, porque eles podem ficar um pouco mais sensíveis. Nesse ano, o mais importante para o romance, para os taurinos, para as taurinas, é a comunicação. Então, mantenha uma comunicação, uma linha de comunicação aberta entre você e o seu par, para que vocês possam ter total honestidade, sinceridade e possam colocar os seus desejos, vontades e necessidades, que, aliás, é uma palavra muito importante para o taurino esse ano. Coloque suas necessidades, exponha suas necessidades na sua relação.